Levantou, será que vai chegar em alguém? Não, vai só voltar a Gioliveira, não! A Laisla tava lá pra trás, vinha a marcação, vinha, quem sabe na Gioliveira, foi voltar, acabou, testando direto pro gol. Autorizada a Mari, encheu o pé! Mari Santos, encheu! Vai dar um tapinha na bola ali, a Vivi, mas não o suficiente, senhor golaço na cobrança de falta da Mari! Bola ousada vai pelo alto, toque de cabeça, pênalti marcado pela arbitragem, repetição do lance, Paulo César de Oliveira na central da pista. Pra torcida Santista de atenção, Cristiane! Bateu perna esquerda, pega pouca distância, olha só, chapada, pro fundo do gol, tudo igual. É de Cristiane, é de camisa 11, bateu e bateu bonito. Olha aí, vamos ver o passe da Mari Pires, chegou na Laisla, pode ampliar! Olha lá, Laisla, não tinha ninguém na marcação em cima da 99. Mais 3 a 1 pro Cruzeiro, o jogo tá animado, hein? Primeiro tem... Conseguisse chegar na bola, agora é estranho que o Santos é que tá tendo que recolher. Tiii! É pênalti no momento. De maneira imprudente, atinge só a perna da atacante do Cruzeiro. Olha ele, a Bruninha, olha só como atinge. Com a Vivi! Pênalti autorizado! Professora, anota lá que é dela, olha que... Belo pênalti aí pra Mari Pires, pra ampliar. Bora, Mari Pires! Gol de camisa 10! Puxa, nesse segundo tempo a Fernando Santos. Bola cruzada da Jani, gol! Professora, anota lá que é dela, olha aí, cruzamento da Jani. Muito bem posicionada e só teve o trabalho de pegar a bola aqui por baixo. Ui, pegou! Bem na bola, hein?